Olá, eu sou Fabiana Itaci, sou psicóloga, atualmente componho a gestão do Conselho Federal de Psicologia e faço parte da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. Hoje a gente gostaria de falar com você, psicóloga e psicólogo, trabalhador e trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social. Em especial a você, psicóloga e psicólogo dos SUAS, que estarão com a grande tarefa de estar como delegado nas etapas estaduais e na etapa nacional da Conferência de Assistência Social. A 11ª Conferência de Assistência Social traz como tema a garantia de direitos e o fortalecimento dos SUAS. Entretanto, esse será um tema abstrato, será uma grande abstração, se a gente não refletir criticamente sobre o que está acontecendo hoje em nosso país e, em particular, com o que vem acontecendo com o nosso Sistema Único de Assistência Social. Falar em garantia de direitos, falar em fortalecimento dos SUAS na atual conjuntura, exige de nós a reflexão crítica sobre os ataques frontais que vêm sendo efetuados pelo atual governo contra os direitos sociais conjunto, que são conquistas do povo brasileiro e, em especial, contra os direitos sócio-assistenciais operacionalizados por meio do Sistema Único de Assistência Social. Nos últimos 17 anos, o SUAS vem sendo construído diariamente por meio dos usuários e usuárias, por meio dos trabalhadores e trabalhadoras desse sistema, como uma forma de levar a população brasileira, construir junto com a população brasileira um conjunto de seguranças e garantias no campo da proteção social. E é esta conquista que hoje está em jogo. O ataque mais recente, como já divulgado, é o mortal corte orçamentário para a assistência social proposto pelo governo para 2018. O orçamento proposto inviabiliza a personalização do Sistema Único de Assistência Social. Então, discutirmos fortalecimento dos SUAS, falarmos em garantia de direitos, sem discutirmos esse corte proposto, sem pautarmos a recomposição do orçamento, serão palavras ao vento. Então, o atual momento que a gente vive nos coloca o desafio de intensificar as nossas mobilizações, de pautar nas conferências estaduais, que lá estaremos, este assunto. Se quisermos, de fato, continuar com o Sistema Único em pé, operando, pensando na sua expansão, pensando na ampliação do acesso dos seus programas, serviços e benefícios à população brasileira. Convido vocês a postarem nas suas redes algo de como está sendo, como foi a conferência no seu município, como será a do Estado, e se você estiver na Nacional, como que você está participando desse processo, com a hashtag SUAS por Direitos e Psicologia nos SUAS. Legenda Adriana Zanotto